Pois é claro que você sabe que a TV Franca marcou história na grande festa da democracia, com uma ampla cobertura com todos os nossos parceiros durante as votações em primeiro turno. Aliás, foi uma grande festa, um grande trabalho que aconteceu aqui na cidade. A gente tem imagens, coloca as imagens enquanto eu vou comentando, Celso Kinder, isto, é claro, 7 horas e 13 minutos, 194.494 eleitores foram às urnas, francanos, né, que foram às urnas no primeiro turno nas eleições. Desses, 160.644 votos considerados válidos. Os dados divulgados, inclusive, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nós tivemos ainda também 16.228 votos nulos, representando 8,34% dos votos. Tivemos votos em branco, em franca, no primeiro turno das eleições, 17.566, representando 9,04% dos votos no primeiro turno aqui nas eleições em franca. E você está vendo aí as imagens de como foi esse dia, dos francanos, né, exercendo a sua cidadania e, claro, participando também do processo eleitoral. E a gente recapitula aqui, para você que acompanhou no domingo a nossa cobertura e também vem acompanhando o JR23, aqueles que conseguiram ser eleitos aqui na cidade. Franca fez dois deputados estaduais. Um deles, a novidade, o jovem Guilherme Cortez, eleito deputado estadual por Franca. E acredito que seja um dos mais jovens a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa. 7 horas e 15 minutos, pode jogar na tela também a votação, né, do Guilherme Cortez aqui em Franca. Ele realmente teve uma votação expressiva, né, chegando a quase 50 mil votos aqui na cidade. E os números estão aí na tela para você, 45 mil e 94 votos. Guilherme Cortez ocupa, então, uma cadeira na Assembleia Legislativa, eleito deputado estadual por Franca. Aliás, foi uma grande expectativa vivenciada pelo Guilherme, que inclusive já foi convidado também para participar aqui do JR23. E em breve vai estar aqui para falar aos eleitores que confiaram o voto, né, para que ele possa desenvolver o trabalho no qual ele propôs. Mas, durante a votação, nós acompanhamos a diferença em relação ali do quociente eleitoral e tudo mais, 850 votos. Mas, ainda bem que nós conseguimos o representante. Também foi reeleita na cidade, mais uma vez, a delegada Graciela, que vai para o seu segundo mandato na LESP, na Assembleia Legislativa. Com 68 mil 955 votos, a delegada Graciela, portanto, continua como também representante na cidade, na Assembleia Legislativa. Importante, Franca, ter aí essas lideranças. Infelizmente, a cidade não conseguiu eleger nenhum deputado federal.